Oi gente, tudo bem? Para a aula de agora, que a gente vai falar sobre o Pampa, a gente vai fazer um pouquinho diferente do que eu tenho feito nos outros vídeos. Eu quero que vocês, por favor, peguem o livro de vocês agora para acompanhar, a gente vai fazer a leitura junto, tá bom? Páginas 68 e 69, combinado? Vamos lá? Bom, o bioma Pampa localiza-se no estado do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina e Uruguai, e ocupa cerca de 2% do território brasileiro. É essa parte roxa nesse mapinha que vocês estão vendo. Mesmo sendo uma área menor em comparação com a da Caatinga e a do Cerrado, o Pampa apresenta uma variedade de ambientes. Bom, a palavra Pampa é de origem indígena e quer dizer região plana. De fato, esse bioma apresenta grandes extensões de campos planos cobertos por uma grande variedade de gramíneas, mas há também matas, banhados e outras formações. Banhados, para vocês saberem, são áreas úmidas, às vezes para sempre ou às vezes só durante um período. E tem uma vegetação diferente que se adapta a esses solos alagados, tá bom? Tanto a flora quanto a fauna apresentam grande diversidade. Além da variedade de gramíneas, destacam-se leguminosas, os arbustos e as árvores de grande porte, como o angico, o cedro e a acássia, que são três tipos de árvores grandes. Entre os animais, são cerca de 500 espécies de aves, como a ema, o perdigão e o quero-quero. E mais de 100 espécies de mamíferos, como o tatu, que a gente já falou em outros biomas também, o zorrilho, o veado campeiro e o furão. Bom, tucutucu, nessa imagem que você está vendo, é uma espécie de roedor que ocorre exclusivamente nos pampas. Ele tem um tamanho de aproximadamente 25 centímetros de comprimento. E olha aqui, o zorrilho que a gente falou no texto agora, é um mamífero carnívoro, que se alimenta de insetos e pequenos vertebrados. O tamanho dele é de aproximadamente 40 centímetros de comprimento, maior que uma régua daquelas grandes que a gente está acostumado a usar. Nessa outra imagem, tem uma paisagem dos pampas, onde predominam campos nativos, em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Essa outra imagem, a gente tem essa planta que chama Brinco de Princesa, porque parece um brinco, né? É a flor símbolo do Rio Grande do Sul. Ela possui cerca de 5 centímetros de comprimento. Isso tem aqui também para vender em floricultura, se você quiser, fica bem bonita. E essa outra imagem é o espinilho, no Rio Grande do Sul também, na Barra do Quaral. Tamanho também cerca de 5 metros de altura. Bom, a criação de gado, também chamada pecuária, que a gente já falou sobre isso nas aulas de história, que é a criação do gado, é uma atividade muito antiga, que foi introduzida pelos primeiros imigrantes que ocuparam a região. Atualmente, o cultivo de trigo, soja, milho e uva também é uma importante atividade econômica. Lembra que eu falei que sempre que a gente fala em atividade econômica, a gente pensa em dinheiro, compra, venda, lucro. No entanto, as áreas remanescentes desse bioma também sofrem pressão pela expansão das monoculturas, que são, a monocultura é uma plantação com o cultivo de um só tipo de produto agrícola. E as pastagens de espécie não nativas, que estão levando a uma rápida degradação das pastagens naturais e a perda da biodiversidade lá no Pampa. Olha, apenas 3,3% da área do bioma está protegida em unidades de conservação, restando apenas cerca de 36% de vegetação nativa. Gente, mais um bioma com problemas no Brasil, né? Tudo por causa do ser humano. Nessa imagem a gente vê que o clima favorável no Pampa fez da Serra Gaúcha, que é a serra lá do Rio Grande do Sul, que é o último estado do Brasil, a maior produtora de uvas do nosso país. Essa foto foi tirada em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Bom, aqui sobre o Pampa tem menos informações, como é um bioma menor, essa parte da unidade 4 é bem curtinha, tá bom? O nosso próximo assunto de ciências não será um bioma, mas será um ecossistema. A gente vai falar sobre o manguezal. Lembra que os biomas são conjuntos de ecossistemas, né? Agora a gente vai falar apenas de um ecossistema. Eu imagino até que alguns de vocês já conheçam. Então, um beijo e até a próxima aula.